Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao Portal Multiplay, mais uma vez a série de F1 Racistar, valeu? No último vídeo a gente encerrou aqui as habilidades de Elite, a gente obteve algumas oscilações durante o evento, mas no final das contas conseguimos manter o troféu de prata, valeu? Agora a gente vai começar aí com Estrela 2, o Estrelas 2, que compreende o GP de Singapura, Itália, Austrália e Abu Dhabi, valeu? Então vamos começar aí com as nossas duas mil cilindradas, vamos escutar os giros do motores, enquanto você vê aquele famoso e conhecido avião branco planando e voando no planeta branco de algodão, Então vamos correr em Singapura, Singapura, e aí aquele evento, Singapura é aquele evento da noite, se eu não me engano, aquele evento bacana, maroto aí pra vocês, valeu? Então vamos aí vir Sombra do Overwatch, aquela fúrbura já conhecida do GP da noite em Singapura, pega o máximo de troféus, então essa corrida é uma corrida que nós temos que pontuar pegando os troféus. E pra gente conseguir um bom desempenho nos troféus, a gente precisa se manter afastado do burro. Lógico, se manter afastado na frente, porque atrás é um Deus me livre, todo mundo pega o troféu, e aí a gente fica de bocha, olhando, esperando, e nada acontece, tá? Vamos tentar nos manter afastado, mas colado aí no grupo, pra gente poder brigar com o mundo poder lutar, né? A gente tem que se desgarrar, galera, do grupo, não tem jeito. Estamos aí na luta, a lutação, vou tentar aqui uma forte maneira sem bater em alguém, não deu certo, horrível, horrível de lanche. Não, 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 não. O pessoal vem na frente, eles pegam tudo, caro, eles pegam tudo. Se a gente ficar muito perto também, eles começam a bater na gente e aí dá ruim. Dá ruim, porque o pouco de troféu... Agora eu consegui pegar uma maneira. O pouco de troféu que a gente consegue, acaba que, quando a pessoa bate na gente, a gente perde, cara, aí ficou muito ruim demais. tá aqui ó, vou ficar aqui, beleza, o primeirão tá aqui, pegar um pézinho aqui, ó, não cara, não pode, não pode, sai logo daí, secretário, vai embora, seu crioulo doido, sai logo do crioulo doido isso aqui, ó, ó, geral pega, cara, a gente fica de puxa, ele dá ponto de ver um safadinho que bate na gente, e aí a gente perde pouco e a gente conseguiu, beleza, consegui dar uma esticada aí agora com o Charles Peaker na minha frente, beleza, 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 é isso que eu queria, eu queria desgarrar da frente da galera pra sobrar tudo pra nós, ó, já partimos aí pra primeira, pra quarta colocação, e aí eu faço uma curva aqui suave, uma curva de segurança, caramba, sai da hora de espião, uma curva de segurança, nossa, e aqui a gente pega uns troféuzinhos bacana, sai, sai, beleza, consegui dar um sprint aí, tá nóis aqui, ó, nóis, a nóis, nóis sacanagem, o hack, o ovaline, e a gente aqui disputando passo a passo, vamos em terceiro na colocação geral, beleza, vou dar um pulso aqui no rapazinho, que ele mete o pé, beleza, 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 que sensacional, ó, rapaz, que jogou isso, cara, rapazinho ali saiu na frente correndo, mas isso aí não é muito importante pra gente não, o que importa é ficar desgarrado da maioria, isso é da maioria, a maioria que é importante, a gente conseguiu já manter esse ato distante, isso é bom, isso é muito bom, 3600 pontos, vamos pegar um pé aqui, pegar os troféuzinhos, beleza, aqui tá mais dividido, beleza, vocês ficam, ah não, cara, que vacila, mesmo assim conseguimos uma boa, tá pare, tá pare, tá pare, provavelmente pularemos a primeira agora, o que que eu vou ver isso, cara, ô ô ô ô, tá lá, moeda, cara, 10 mil pontos que a gente tem que fazer, conseguimos nem metade disso ainda, e essa mocinha aí, ela tá doida, pra ficar com a nossa, com os troféuzinhos, beleza, tá só a gente aqui, ó, acho que eu consegui desviar, né, beleza, mais 5700, tá só nós dois, tá bom, tá só nós dois, tá só nós dois, alguém apareceu do nada aqui, beleza, 5800, precisamos juntar mais algumas trocadas, pra conseguir fechar em primeiro, beleza, 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 aqui ó, passei no meio, ô rapaz, caramba, cara, o cara chegou pranchando tudo, irmão, tem jeito não, é que ninguém é amigo de ninguém não, cara, a gente tá achando que os cara é parceiro, que os cara vai ajudar a gente, vai lá, rapaz, só tem fura 8 na parada, meu tropezinho aqui chegando, 7 mil, tá ficando bom o negócio, não, 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 beleza, caraca maluco, de cima da hora, consegui tragar um poucozinho azul ali, ó, pegou fora, o alvore, viu, muito maneiro, vamos lá, vamos lá, um sprintzinho aqui, pegamos alguns troféu, poderia ter sido melhores, mas não foi, vou segurar aquele pionzinho ali, uma bola de extrato de tomate, peguei mais um troféu, 7700, 7800, 8100, vai pra lá, pegou nela, ia pegar nimi, era envelheçado, a minha, eu sabia que tinha alguma coisa ali na minha direção, e aí, tá, é pra lá, rapaz, ainda peguei o troféu dele, vamos embora, que beleza, galera, sensacional aqui, sensacional, 8200, cara, o que deu de errado, não sei, tá, vamos lá, é focar no estado do Senna, Kim Hyde, ele passou o rodão ali, mas ele tá ferrado, sabe o que é Kim Hyde, ele tá ferrado, porque quem tá aqui é Bruno Senna, e o Bruno Senna do Brasil, caiu um sobrenome espetacular, e que é de se respeitar, se eu não respeitar, eu vou pôr o pônico, aqui, uma e meia luz de troféuzinho aqui, beleza, 9300, 9300, estamos muito próximos de fechar, 600, e olha lá, subimos todo torto, mariu certo, beleza, a gente tá dominando essa, essa corrida aí, de ponta a ponta, isso é muito bom, não tenho que ganhar um só tempo, quando a gente fecha os 10 mil pontos de troféu, galera, sensacional, sensacional, belíssima corrida, na nossa primeira corrida desse vídeo agora da série, ficamos aí em primeiro colocação, na primeira, em primeiro lugar, na primeira colocação, óbvio que nem aqui na primeira colocação, somamos aí os 25 pontos necessários, e abrimos uma boa distância aí, galera, então na próxima corrida, a gente correu mais tranquilo, segundo evento, na Itália novamente, e vai ser o que? soma pontos conseguindo emblemas, na liderança eles valem mais, beleza, quando a gente ficar, é, em primeiro, a gente vai somar mais pontos aí, e aí, vamos ver aí, o que que se sucede na corrida, jogou o capacete de bloco, eu vou para lá, jogou para cá de bloco, apagou a luz, chamou, chamou, falou, então esse aqui, mais uma vez, é aquele tipo de corrida, que nós precisamos, ficar entre os primeiros, não podemos deixar ele sumir, mas não podemos bater também, isso é ruim, bater é ruim, bater é ruim, não importa se não, isso é bom, beleza, se ficar chamou, chamou, se ficar, isso é bom, porque fica todo mundo juntinho, e aí o coro vai comigo, joga para lá, joga para lá, que eu jogo para cá, então, beleza, chamou, vou sozinho aqui por baixo mesmo, isso aqui freia tudo, deu ruim, desce no lugar, não é nada bom, mas nós acumulamos uma boa, pegou em ninguém, excelente, aqui a gente tem que fazer as proezas, quanto mais proezas a gente fizer, a gente está em primeiro, a gente vai atacar o pará de desmulha, por que isso cara, não pegou pro cara, mas se a gente conseguisse a bandeirazinha ali, a gente ia somar mais, porque a gente estava praticamente na liberança, mas, a gente está mal, mal demais, a gente está em segundo lugar, estamos em décimo agora, pegamos aí a proezas, beleza, a proezas vale mais, quando a gente está na primeira colocação, mais paciente quanto, pegou em mim mesmo, é o único cara que joga as coisas nele mesmo, mas está tranquilo, está favorável, na décimo lugar, a gente começou bem, foi uma excelente população, na primeira colocação, na primeira, chegamos em primeiro, ganhamos o troféu do outro, e aí acontece isso, décimo primeiro, que coisa feia, que coisa mais ruim, que coisa ruim que ia acontecer, galera, não, não, não faça isso com o meu carro, vai para lá que eu sou da paz, não é boa de briga não, vai para lá, vai para lá, acabou, caramba, acabou feião, nossa corrida, que corrida ridícula, décima colocação, décima colocação, e ligeiro, fala sério, não pode ser ligeiro, na décima colocação, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não está acontecendo, somamos aí, um pontinho só, o décimo só soma, um pontinho, e na classificação geral, que vinha muito bem para a gente, caímos aí para a quarta colocação, e temos duas corridas aí, ou três, são cinco corridas nesse evento, temos aí algum tempo ainda para, é, terceira, quarta, quinta, faltam três eventos aí para nos recuperarmos, pessoal, mas não é legal, não é legal a gente depender de corridas finais, assim, para conseguir se manter, entre os três primeiros colocados, isto não é interessante para nós, coeredores de F1, esse está, pessoal, não é legal, vamos lá, sem mais delongas, sem mais delongas, se concentrar para largar, tá, boa largada, boa largada, boa largada, boa largada, boa largada, boa largada, vou tentar ficar longe, tentar ficar longe das brigas, das batidas, não, 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 um pouco de vaga, um pouco de vaga, um pouco de vaga, um pouco de vaga, um pouco de vaga um pouco de vaga, um pulso geral ali ó, vou passar por aqui só para cortar o caminho que não ta precisando aqui não se tem uma parada, não é possível tomar Soma 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 590 pontos, tem que pegar alguma coisa em boa aqui, não fala sério, né? O que que houve, mano? Ah, apertei o turbo com o carro brincado pra baixo, foi isso que houve, ó. Estamos aí na quarta colocação, galera, quarta colocação não é bom nisso, não é muito bom. Alula, levanta esse doce aí, vai bater, vai bater, levantou, ah, passamos batida ali na Alula aí. Quarto lugar, galera, quarto lugar, isso é, isso é, isso é colocação, galera, que nós, nós merecemos, logo nós, pessoal. O que tá acontecendo aí, ponto break, o tempo está sendo, sendo convertido, ah lá, a primeira onda lá tá somando por essa. Infelizmente nós estamos aqui, ó, sem nada. Me liga, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, 1750 pontos é ruim demais, é muito ruim pra nós, pessoal, 1750 pontos é muito pouco. Rapaz, passou muito perto, cara. Um pouco de barco. Você esticata na pista? Acabou, cara. Caramba, tinha ruim demais, galera. Estamos muito ruim, pessoal, estamos muito ruim. Vamos cair de novo aí pelas tabelas. Feito um bêbado que não consegue pontuar. Quarta colocação, até que tá pare, tá parei ali a parada. 34, 35, 37. Só como a Ana lá que disparou, esse bruxo velho. Mas eu acho que a gente vai conseguir ainda buscar um resultado aí, valeu? Muito ruim mesmo essa corrida que nós estamos fazendo. Não condiz com os nossos treinos e as nossas expectativas. Só que a Abu Dhabi, a Abu Dhabi é uma corrida que a gente, geralmente a gente gosta aí de correr, né? Porque a gente tem bons resultados. É aquela de dominar setor. Duas voltinhas só, rápido, tiro curto. Duas voltinhas e vamos lá. Cinco, a quinta, a luz se apagou. Partimos, quase que a gente ficou de bobeira. Aqui a gente não pode ficar... Mas não só aqui, como todas as partidas, a gente não pode muito ficar de bobeira, né? Porque, sem pesar ruim, cara. Esse negócio de ficar todo mundo perto assim, isso não é legal, não. Ó, peguei um tubo sinistro aqui agora. Vou tentar... Se o carinha ali não jogar coisas em cima de mim, vou tentar pegar outro tubo aqui na hora que eu consigo. Conseguir, cara. E aí, ó... A gente... Dominamos a primeira pista, beleza. Primeiro trecho aí, jogaram a bola de um estar em mim. E aí, eu já fiquei chateado, já fiquei bolado, por isso que eu não gosto desse tipo de corrida. É uma corrida suja. O certo era só a gente poder jogar as coisas em cima dos outros. E aí, os outros jogam as coisas em cima da gente. Eu não gosto. Fico chateado. E aí, jogaram de novo. Bola de Katsuki, um estar no... E o Katsamba acói em cima da gente. Isso não é legal. Vou correr por aqui. Só que eu tô chateado. Vou deixar essa bola aí pro cara aí, ó. Ah, sai daqui, rapadeiro. Que cara chato, irmão. Sebastião Vé tem uma nossa frente. Arranha Céu. Estamos aí pro primeiro colocado. Mas tá tudo muito ruim. Confete na minha cara. Não gostei disso que eu sofreia um pouquinho gente. Muito ruim. É uma festa com fazenda. Vamos lá. Vamos pra ponte. Ponte do Rio que cai. Beleza. Tô... Rapá, quase volta em mim o baleiro. Aqui a gente tem até... Não acerta nenhuma. Não acerta nenhuma. Acerta nenhuma. Acertei. 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 Só que eu falei. Vamos passar pelo box? Alguém pulou para primeiro, alguém pulou para primeiro, concentrou o nosso carrinho, estamos ainda junto com a galerona ali, se não é bom, se não é bom, não é bom, não é bom isso, vou passar por fora e não consegui, beleza, vamos lá, vamos lá. Não, aqui não! Aqui não, bug pau! Aqui não! Não, não, não! Só que eu te peço! Nunca te pedi nada! Safety car na área! Desgarramos sempre! É o que eu falo! Desgarramos sempre! Temos que dominar essa segunda aqui! Não? Não dominamos! Estamos no par ainda? Estamos no par ainda? O primeiro dominou duas! Hummm, vai ficar ruim aqui agora! Nossa, não consegui dominar essa aqui! Não consegui! Tomara que a bola amarela pegue, senão não vai pegar ninguém! Hummm, aqui! É de tomate! Quase que eu dormi! Não teria! Pô, essa aqui eu podia ter dominado, porque... Eu não bati praticamente, só que eu estou andando freando! O carro está lento! Vem aqui! Manta coisa na frente de lá! Caraca, manhã! Deixar aqui para trás? Pode ser que pegue alguém! Pô, a gente tem que... Ah! Freia demais, cara! Aqui, mano! Freia muito, cara! Freia muito mesmo! Nossa! Eita, filha, ó! Que coisa ruim, galera! Até aqui que a gente correria bem, a gente está correndo mal demais agora! Que coisa ruim! Corrida perdida praticamente Ela falou ter entrado ali no box Não entrei no box Acabou Quinta colocação, mais um resultado Ruim, ruim demais galera Ruim demais, ruim demais Isso não tá ficando ilegal Nós não estamos conseguindo manter Ué, dono do setor Fiquei em primeiro, cara Que loucura, gente Não tava em quinto lugar, cara Sei lá o que que houve, galera Mas ficamos aí em primeiro Primeiro lugar, portão multiplayer E aí com isso nós pulamos aí pra 59 pontos Na colocação geral Caraca, não sei o que houve, sinceramente Até eu tava acompanhando ali a colocação A gente tava em quinto lugar, galera Quinto lugar, só dominamos uma praticamente E aí do nada a gente pulou pra primeiro Realmente, cruze a gente chegar na atitude Beleza, evento do Japão É o último evento aí da A última corrida do evento Estrela 2 E a gente precisa fazer e chegar em primeiro Só isso, duas voltas, né E aí a gente precisa pontuar aí o máximo que a gente puder De preferência na primeira colocação Beleza, Prêmio Grande, Prêmio do Japão Saímos em último aí Estamos que buscar fazer uma corrida de recuperação Pra podermos aí Melhorar a nossa pontuação final Não era pra puxar isso aqui agora Tá, deu certo E aí puxar a nossa colocação final lá pra frente Pô, eu perdi a estrela de vacina Décima colocação, galera Décima colocação Não podemos ficar assim Infelizmente Não estamos com uma boa Bom rendimento Caraca, maluco Que bom, cara Viu em geral Que coisa boa Tá, perdi, não é? Safety car, mano Safety car conseguiu juntar todo mundo Beleza Beleza, beleza Terceira colocação Beleza Primeiro, segundo, primeiro, segundo Primeiro, segundo Parra de situação Caraca, maluco Que loucura, cara De segundo De segundo Calando em sétimo Tá bom Tá bom Tá bom Tá todo mundo aqui Não posso perder as pessoas de vista Esses pilotos Aqui a sexta Beleza Beleza Segundo, segundo Segundo, segundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente faz uma coisa Fechadinho 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 mesmo Pra aplicar o X Um rapaz Não dá mole pra ele Não pode bater nos carros Também Esses carros são os meus demais Pulsa dentro de uma grande Caramba Entrou no box, maluco Não Não, não, não Terceira, terceira Não, não, não Bate, bate Sai da frente Terceira, terceira Segundo, segundo Beleza, galera Segunda colocação Segunda colocação Se a gente pegar um poder Maneiro agora Um pouco assim Maroso aqui Beleza Primeiro Primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos manter o foco Vamos lá Na mole aqui, galera Não podemos vacilar Primeira colocação Beleza Levamos agora no braço Levamos no braço agora Levamos no volante No talento Purim No talento Purim Anemigo Ah Fala sério, cara Fala sério, cara Não Fala sério, terra Pega, 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 pega Deu Vai, 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 vai Eita, terra Última volta Pega Não, não, não Sarei, sarei Passou direto o meu carro Todo ruim, cara Todo massacrado no carro Ih, pegou na grama ainda Ih Quarto ano, meu Deus do céu Caraja, coração Ih, carro todo Ih, meu Deus do céu Sai, sai, sai Não, não Não, não Fala sério, cara Meu Deus do céu Olha o meu carro Todo arrebentado Todo zoneado, cara Deixa uma pra mim Deixa uma pra mim Isso, isso Não, não Vai pra lá 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 Ah, maluco Nossa Pega, 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 pega Entra no box Entra no box Ah, vou entrar também Posso dar três de mole Sétima colocação Tô tenso, hein, pessoal Tô ficando muito tenso agora Tô tenso, tô nervoso Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso demais Tô nervoso demais Tô nervoso demais Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Quinta colocação Quinta colocação Tô tenso demais Sai, 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 sai Terceiro, terceiro Terceiro Terceiro, terceiro Vamos lá Terceiro Terceiro Se a gente manter assim, tá bom Bora, terceiro Não é possível, cara Não é possível, meu Deus Não é possível, cara Olha só, mano Olha só Fala sério, cara Pega em geral Então vai me pegar também O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, gente? Porra, muito bem Vale a pena entrar aqui, caralho Olha só, mano Olha só, cara Septe, cara Agora Dá tudo ou nada Fala sério, galera Fala sério, cara Só um milagre agora Pra manter a gente aí Com esse título Pelo menos no Drones, galera É rezar agora Tudo deu errado Tudo deu errado As coisas foram dando errado Depois melhoraram Deram certo Um pontinho só Muito mochuru, cara Dificilmente vou conseguir, cara Ficar 60 pontos no limite Beleza, 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 galera Conseguimos aí manter O troféu de bronze Pelo menos, tá? Não foi de tudo perdido Muito no limite mesmo Que nós ficamos É por incompetência Dos corredores de baixo Que nós não perdemos aí Essa terceira colocação E consequentemente O troféu de bronze, tá? Muita sorte mesmo, galera Legal, legal, legal Legal que a gente ficou Dentro do nosso objetivo Vamos voar lá E assim a gente consegue Finalmente dar procedimento A nossa série de F1 A esse estado, viu? No modo carreira Que é o mais importante Vamos lá, então Vamos correr Colocar em correr Beleza, beleza A gente disputou aqui O troféu estrela 2 Conseguimos manter O troféu de bronze Pelo menos E isso nos credenciou A partir Para o Competição Pura Que compreende aí O GP de Grã-Bretanha Itália e Austrália Vamos correr em 2 mil cilindradas Lembrando aí Que está chegando ao fim A nossa série Já nos aproximamos aí Do final Da parte final aí Das corridas E depois a gente volta aí Tentando refazer O que não conseguimos Ficar no nosso objetivo Valeu? Muito bom, galera Muito bom mesmo Precisamos melhorar Estamos tendo Estamos tendo aí Atuações pífias aí Nós não estamos fazendo Boas corridas E estamos alternando Bons e maus momentos Valeu? Vamos lá, então Essa aqui é a que A gente tem que se manter Primeiro e pegar A gasolina no percurso Nesse Mais uma boa Largada Vamos tentar já se manter Longe dos problemáticos Vamos fazer uma curva aberta Aqui E aí a gente consegue Pegar A paradinha nossa ali Que a gente precisa Beleza Oitava colocação Vamos lá Vamos lá Nosso carro tá legal O radar pegou a gente Não estou pegando A gente precisa Pegar o combustível Pessoal Se a gente não pegar o combustível Mas se a gente pegar Mas se a gente pegar desse jeito Também fica difícil Vamos entrar aqui já no box logo Que a gente já começou mal demais Galera Começamos mal demais Isso aqui Isso aqui já tá desanimador Galera Nessa atuação ridícula Que nós estamos tendo Nosso grande problema Tá sendo correr Junto com os demais Galera Vamos lá Vamos lá Se jogado Lá No meio da floresta Não Vai ficar dois Não é nosso Não é Ah Pô de resto O que te resta É a pouca É deixar pra gente Esse parambolher É possível Que você queira Pegar uma dúvida Largou pra lá Largou pra cá Turbuzinho no chão Jogou Sambou atrás dele Vai querer fechar Vai querer fechar Vai querer fechar Fazer uma curva aberta Pra depois aplicar o X Décima colocação Cara Muito demais Muito demais Muito demais Muito demais Muito demais Cadê os tubos Cadê os pôreiros Aí pra gente conseguir Ó aqui ó Tá lá Aqui não Carne cedo Caraca maluco Fala sério Caraca maluco Fala sério De novo Muito ruim demais Muito ruim mesmo E o principal O principal O principal responsável Dessa unidade É única e exclusivamente É única e exclusivamente A gente É eu Por exemplo Beleza Vamos lá Numa colocação Décima colocação Tem o carinho Menor por trás Olha lá Muito ruim Muito ruim cara O que que tá havendo Muito ruim mesmo É como se nosso carro Estivesse lento Sem melhoria Eu não tô entendendo O que que tá assim Não estou entendendo mesmo O que é Aquila tá aqui no finalzinho Já tá fazendo um curvinho Tô lento Tô lento Trapasseio de gol Beleza Vamos tentar Chegamos no oitavo ainda Tá bom Tá bom demais Nosso carro parece que tá lento Muito ruim cara Muito ruim mesmo Até que eu consegui pegar um pelotonzinho Da frente aqui E aí A gente vai tentar Alguma coisinha ainda mais Vim a gente mais Vim a gente mais Sexta colocação Parece que tá lento o carro Não tô entendendo o que que tá acontecendo Vai 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 Sétimo lugar Sétimo lugar É que na verdade Eu não tenho os poderes A gente só pega essa Esse bagulho do aqui Fala sério cara Fala sério Vê essa LVT Ah Que hora Sexta Ele jogou a gente lá No meio da pista Da floresta Oitava colocação Caramba Que corrida esquisita Parece que tá lento Parece que tá lento aqui O carro Tá um pouquinho lento Mas Tá tudo ferrado aqui Mas Mesmo quando Ele tava bom A gente tava lento Não tem que não Porque nessa lente Não foi lá Não tá Não tá bom Não vai dar não Não vai dar mesmo Não vai dar mesmo Isso é grande Problemático Isso é grande Problemático Se a gente fechar O segundo escapado Alguém ali Vamos tentar pegar um Pézinho Que maneiro Não frear aqui Caramba 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 Vou agora Em cima da lente Próxima Muito ruim Muito ruim Vamos entrar aqui Nessa parada Estava quase Já dando pane Seca Tava numa sociedade Que tava dando pane Seca Vamos embora Vamos embora Vamos embora E galera Vai ser muito difícil Mesmo A gente Ah não É a primeira corrida Tá certo Agora a gente vai Pro segundo Corrida do evento Beleza Então Pensei que a gente Já tava na segunda Corrida Na outra Corrida Que a gente Já tá Foi no primeiro evento Mas beleza Então Estamos aí Então Vamos continuar Vamos tentar Pontuar Vamos tentar Melhorar Vamos tentar Fazer Alguma coisa Que nos leve Ao topo Da tabela Aqui por exemplo Fala sério Fala sério Fala sério Aqui é aquela É aquela Que a gente Tem que dominar Para ser mais rápido No caso A sério Roda do ultrapassar Não pode Não pode ficar Junto não É muito ruim Ficar junto Muito ruim Todo mundo bate em todo mundo Nosso carro Fica ruim E aí Felipe Massa Ele lança a frente Felipe Massa O chorão Felipe Massa Eu vou entrar aqui Que no carro Tá tudo escurambado Tá tudo todo Tá tudo dando de lado Parece uma pipa Dando de lado Todo mundo bate Ninguém respeita Isso é muito ruim Isso é muito ruim E aí Este vídeo É um carro melhor Não desgarrei Do principal Que é o principal Mas precisamos melhorar Muito aí Tá Vai dar uma sacudida Beleza galera Beleza galera Beleza 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 Sensacional Sensacional Para passar A gente tem um carinha Com dois Estamos na sexta Colocação Na quinta Não sei porque Estamos mudando De posição Então na hora Que nós dominamos Ah Dominamos Vamos Beleza Então É isso Que a gente Chega de ser Pular Por terceira Colocação Agora A gente pode Até correr Sozinho Porque não é Quem chega Primeiro É quem faz Mais pontos Então Se a gente Correr sozinho Aqui Pode ser Que a gente Consiga Alguma dominação Para parada Primeira Estamos Juntos Bem aqui Quinto Melhor Tempo Na primeira Parcial Beleza 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 Vamos ver Aqui também O que Fica Quinto Então Na colocação Quinto Melhor Tempo Na segunda Parcial A gente Precisa Melhor Nossas Parciais Para Somar Passagem Modulada Está Contando Tempo Vamos ver Melhor Aqui A gente Fica Embaixo Dominou A passagem Muito Bom Melhoramos O tempo Vamos Entrar Na segunda Volta Já Seria A volta Decisiva Estamos Na segunda Colocação Podemos E vamos Melhorar Isso Podemos E vamos Melhorar Isso A gente Tem Domino A gente Tem Espertise Mais Isso Nós Somos Pilotos De F1 Esse Está Nós Temos Uma História Nós Temos Uma Série Modo Carreira Fazer E Precisamos Zelar Por Isso Todo Mundo Vem Para Cá Então Também Vou Beleza Que Eu Botei O trecho Zinho Aqui Beleza Terminou Para Lá Terminou Para Cá Jogou Ele Por Cima Beleza Já Jogar 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 De Bote Temos Muito Bem Galera Ó Temos Muito Bem Beleza Dominamos Mais Uma Passagem Isso A gente Está Bem Demais O O Pelotão Que Pode Estragar Nossa Vida É Esse Aqui Porque O Outro Já Ficou Lá Trás Se A gente Aplica Um X Bonito Nesse Aqui E Deixar Ele Para Atrás A gente Pode Correr De Cara Por Vento E A gente Vai Ficar Com Tempos Bonito Redobre Muito Lindo De Se Vê Se Ele Marcar Vai Sozinha Que Você Pode Começare A Contagem Vamos Por Sozinha Vamos Encher O Gros Já Para Lá Estamos Com Quatro Domínios De Tempo Ali Na Frente E Pouco Mais Da Metade Pouco Mais Da Metade Metade Da Volta Para Encerrar Então Ao Chegar Ao Final Se Nós Conseguimos Nos Manter Na Aquela Primeiro Quatro Domínios Na Primeira Colocação A Gente Confere O O O Sai Para Lá Que Cara Chato Mano Pô Parece Um Bode Velho Sonia Me Deixa Me Erra Vamos Dominar Mais Esse Beleza Passagem O Do Lado A Bandeira Verde Para A Gente Se Se Passar Mais Uma Bandeira Dessa Olha Só Que Coisa Rui Coisa Rui Mano Fala Cério Vai Todo Mundo Ficar No X Só Por Isso Não Vou Entrar No Box Eu Sou Rui Eu Gosto De Correr Quebrado Dando De Lado E Aí A Gente Vai Fechar Galera O Segundo Evento Na Primeira Colocação Do Portal Últipre A Coração Todo Mundo Batendo Na Gente A Gente Não Consegue Porque A Gente É Mal A Gente É Rui Então No Somatório Geral Das Duas Primeiras Corridas Ocupamos A Segunda Colocação Com 29 Pontos Meu Deus Do Céu Vamos Lá Pegar O Nosso Abunzinho Branco Do Planeta Branco Para Corrida Do Negócio Branco Na Esse Nós Costumamos Ter Bons Resultados Costumamos A Ganhar Alguns Troféus E Temos Tudo Para Continuar Com Isso Valeu Então Vamos Luzes Vermelhas Acendendo Apagando A Luz E Nós Vamos Largada Rui Não Deu Certo Escolhe Uma Coelho Amarelo Azul Azul Vamos Ficar Na Abaixo Eu Acho Eu Tenho Impressão Que O Azul Vai Trazer Suorte Para A Gente Eu Acho Que O Azul Vai Trazer Suorte O Problema O Grande Problema Que Nós Temos Vou Ficar Aqui No Vaco Vai No Vaco Do Cavaco O Valar Também Pegando Azul Sabe O Valar Beleza Vai Para Lá Tá Isso Aqui Vamos Pegar Azul Aqui Beleza 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 Mais Um Azul Para A Gente 3 Mil Pontos Quem Chegar A 25 Mil Pontos Na Corrida Desencionamento Vai Ser Vencedor Beleza 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 Tinha Um Ali Que Tava Envenenado Que Essa Aqui O Outro Estreguinho Quando Ele Estreguia Ele Pontua Mais Ele Pontua Mais A Briga Tá Fale Agora Aqui Tá Com Estreguinha 500 Ponta Mais E A 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 direto direto só no café com leite e com isso a gente tá em segundo segunda colocação tem mó galerão engraçado tem mó galerão na nossa frente ainda tá bom a gente tá indo bem demais essa aqui a gente precisava chegar em primeiro levanta a perninha a gente precisava chegar em primeiro visto que a gente foi mal na outra a gente pode encerrar em prata mas a gente tá dentro daquele opa encerramos aí a primeira colocação vamos morder será que a gente vai conseguir morder Jessica típico aqui na minha frente pegar umas coisas na luz também sem vergonha safadinha mas tudo bem tranquilo e a gente tá numa corrida muito tranquila muito saudável sem ninguém ficar batendo em todo mundo mas a gente precisa manter essa primeira colocação para a gente para a gente conseguir aí no final das contas no somatório total dos pontos conquistar quem sabe aí um possível troféu de ouro como vocês acham a gente tem a nossa meta que são fechar em primeiro segundo terceiro beleza mas fechar com troféu de ouro muito mais bonito né muito mais conviciente muito mais bonitinho né quem sabe aí a gente tá aí fazendo nossa corrida muito tranquila café preto porinho vou passar por aqui né agora eu passo por lá vou passar por aqui agora passei por ali passei por aqui não tem nada aqui em cima beleza eu passo por aqui no meio água é cedo no meio da pista rua tem que entrar no box 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 a equipe tá me chamando aqui no box 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 e é bom que a gente escuta uma musiquinha diferente né qual musiquinha que você gosta fala pra mim é essa ah moleque bom só não deixa de acelerar se não tá ruim o outro tá com 13.900 15.600 na frente 15.600 que ainda mais que ainda mais que ainda mais velho com 13.600 13.900 eu ouvi 16.000 eu ouvi 16.000 eu ouvi 16.000 eu ouvi 16.000 eu ouvi 15.700 15.700 amarelas 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 é esse aqui vou ficar por aqui tranquilão tô correndo na minha todo mundo sozinho Ai meu Deus, olha só cara, olha só que loucura cara, o cara tá, ai meu Deus do céu, o cara tá correndo sozinho, não tem ninguém na pista, o cara consegue entrar na contra mão cara, deu brecha, deu brecha compensado, o adversário chegou, impostou 16.800, ii 16.700, não tá pra brincadeira, não tá pra brincadeira, 17.200, 16.700, o segundo, não podemos vacilar, não podemos ficar nessa história de ficar entrando na contra mão do nada, sozinho, porque nós não somos bons pra isso, nós não somos tão vira louca dessa forma, oi meu neném, não faça isso com o papai gente, por que você fez isso jovem, jovem afanho, 19.200, 19.200, quem chegar aos 25.500 primeiro vai levar, enquanto isso a gente entra aí no tubo do Aquarine, no vídeo, amigo, você pode visitar, que você vai gostar, você vai se amarrar, tá bom, vamos lá então no azulzinho, já chegamos na casa de 20.700, galera, 20.700, estamos correndo sozinhos, de cara pro vento, não que estamos em primeiro, mas estamos aí, ó, desgarrado do grupo, que é o mais importante, eu acho que esse é o macete, né, você desgarra do grupo, opa, ainda tem uma estreguinha, que beleza, você desgarra do grupo, tá, e aí quando você desgarra do grupo, você acaba com esse negócio de ficar batendo, de ficar discutindo isso e aquilo, e aí você fica aí, ó, só no azulzinho, ó, que beleza, que beleza, 23.200, 23.200, o outro tá com 20.800, pego as ali de novo, vamos lá pra casa aí de 24.200, falta muito pouco, muito pouco, vamos pegar uma proeza aqui de vácuo, galera, aparece aí vácuo na frente, vácuo, 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 cá, vácuo, 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 vácuo. Ah, moleque bom, ah, de acurrãoção da conversions, acabou, acabou. Acabou, é tetra, é tetra, é o astro, é o astro, é o astro, é o astro. Um capacetezinho maneiro da Renourinho ali, um cargito, ele bonito, mais 25 pontos pra gente, e isso, galera, sabe o que que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer, galera, que nós ganhamos aí, galera, neste evento competição pura, galera. Isso quer dizer que nós ganhamos o troféu de ouro Meu Deus do céu, é muita satisfação Ô coisa boa, muita satisfação mesmo, galera Que beleza, dá tchauzinho, é, você é, você é o segundo Sabe por que você é o segundo e você é o terceiro? Porque eu, eu, Bruno Senna do Brasil O cabeçudinho mais famoso da F1 desse Star Sou o primeiro com o troféu de ouro Galera, que coisa boa, muito bom, muito bom, muito bom Enquanto isso, vai começar a chover, hein Eu sempre digo que eu tenho uma chuva particular E vai começar a chover, galera Tá armando temporada anada aqui, cara Muito maneiro mesmo Muito maneiro mesmo, muito maneiro Sensacional Beleza, beleza, beleza Vamos ver como é que ficou Olha, galera, olha só o que ele tem aqui, ó Mais um troféuzinho de ouro, hein Esse aqui tá bloqueado Deixa eu explicar pra vocês Precisa de troféu de ouro, espelho 1 Que foi justamente esse aqui, ó Que nós estávamos tendo muito pouco rendimento E não conseguimos nada aqui Ficamos de bucha, valeu? Então, esse aqui a gente vai ter que pular Porque a gente vai fazer esse aqui até o final E aí depois a gente tenta desbloquear esse daqui Tá, que a gente não conseguiu Então, galera Pra não ficar muito grande De novo, eu vou dar uma cortada no vídeo Vou parar um pouquinho por aqui E aí a gente se encontra e se vê no próximo vídeo, tá? Espero que vocês venham comigo Não se esqueçam de mim Obrigado por vocês estarem aqui comigo Me fazendo companhia Ficando curtindo esses vídeos aí Agradeço a vocês Fiquem todos com Deus Fuuu Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus